Oi, bom dia, eu sou a Beatriz do 9º ano B e esse é meu trabalho de redação sobre o livro E se Obama fosse africano, de Mia Kow. O livro E se Obama fosse africano traz o anseio de uma mudança única ao leitor, pois não apenas queremos saber e nos informar sobre os problemas do mundo, nós nos interessamos e percebemos a importância desse interesse, porque é só através dele que conseguimos entender os problemas do mundo e assim dar a nossa contribuição para resolvê-los. E o capítulo que mais me despertou esse sentimento foi o capítulo 7, Sapatos Sujos. Neste capítulo, Mia Kow nos traz o seguinte questionamento. O que fazer para combater a pobreza na África? Ele começa debatendo sobre o verdadeiro significado da palavra pobreza e esclarece que, na sua opinião, não existe apenas um tipo de pobreza. Além do significado mais comum, a fome ou a falta de dinheiro, para o autor, pobreza também pode ser a penúria da nossa reflexão sobre nós mesmos. Fala da dificuldade de nos pensarmos como sujeitos históricos, como lugar de partida e como destino de um sonho. Ainda no início do capítulo, o autor relata a construção da primeira faculdade de Zâmbia, na qual um país de gente analfabeta juntou-os para criar aquilo que imaginavam ser uma página nova em sua história. Mas, com o desfecho dessa narração, ele quis nos mostrar que não basta melhorar apenas a educação para alcançarmos o fim da pobreza. Antes de começar a citar os sete sapatos sujos, Miyakoto diz ainda Mas, afinal, quais são os sete sapatos sujos? A ideia de que o culpado são sempre os outros e nós somos sempre as vítimas. A ideia de que o sucesso não nasce do trabalho. O preconceito de quem critica é um inimigo. A ideia de que mudar as palavras muda a realidade. A vergonha de ser pobre e o culto das aparências. A passividade perante a injustiça. E a ideia de que para sermos modernos temos que imitar os outros. Empolgante! No geral, o Brasil enfrenta muitos problemas parecidos com os da África. Também somos um país emergente e enfrentamos diversos problemas sociais como a pobreza abordada no capítulo. Segundo o IBGE, são quase 117 milhões sem acesso pleno e permanente a alimentos. Além deles, há ainda 19,1 milhões de brasileiros que efetivamente passam fome em um quadro de insegurança alimentar grave. Abordando também a pobreza de conhecimento trazida pelo autor, cerca de 11 milhões de brasileiros são analfabetos. Ou seja, precisamos investir, antes de tudo, na educação do nosso país. Claro que essas pessoas têm outros conhecimentos. Mas segundo o Mia Couto, o sucesso vem do estudo e do trabalho. Às vezes, duvidamos disso e nos apegamos à sorte. Mas os analfabetos sabem mais do que ninguém que é a verdade. Por isso, muitos deles perdem a esperança e o anseio de um futuro melhor e deixam de se enxergar como o lugar de partida e destino de um sonho. Mas como mostra o autor, não basta apenas a educação para enfrentarmos a pobreza. Ao meu ver, os Sete Sapatos Sujos não são problemas apenas da África ou do Brasil. São praticamente universais. O preconceito ainda é grande e visível. E cada vez mais julgamos uma pessoa pelo que ela tem. E se não temos, julgamos nos inferiores. Mesmo a verdadeira pobreza sendo a penúria da nossa reflexão sobre nós mesmos. O que é que nos separa desse futuro que todos queremos? Segundo o Mia Couto, uma nova atitude. Quarto sapato. A ideia de que mudar as palavras muda a realidade. Neste sapato, eu terei que discordar do autor em alguns pontos, pois, como ele disse, precisamos de mudar pensamentos e atitudes. Mas, ao meu ver, as palavras também são o caminho, ou ao menos o início desse caminho para acabarmos com o preconceito. Para expor seu ponto de vista, Mia Couto reflete sobre a seguinte situação. Um homem fazia uma exposição e pronunciou a expressão mercado negro. Por isso, foi interrompido por todos. Ele quis dizer que as palavras importam pouco. E o que é realmente importante são as atitudes e pensamentos. Porém, ao meu ver, ele está parcialmente certo. Pois, antes de tudo, devemos pensar por que esse mercado não é azul, laranja, vermelho. E, acima de tudo, não é branco. Após minhas intervenções, posso afirmar que o Brasil, como a África, sofre com diversos preconceitos. No meu país, o racismo é o mais evidente. Os pretos são dois terços dos presidiários. São oito a cada dez mortos pela polícia. E representam 75,7% das vítimas de homicídio no Brasil. Grande parte desses problemas são reflexos da escravidão, que ocorreu durante 300 anos em nosso país. Mas temos que mudar nossas atitudes, pensamentos e até nossas palavras para mudar essa situação. E se não a mudamos até hoje, será que a culpa também não é da nossa ignorância? E se não a mudamos até hoje.